Mágica Mágica Me perco sempre pensando em você Viajo no mundo da lua Bem longe e distante de mim Não posso mais viver assim Sofrer por não poder te ver Faz tempo e o destino machuca Não traz você logo pra mim Você escolhe assim Ficar longe de mim Sei que tudo é proposital Esse jeito seu não é legal Aumentando mais minha paixão Complicando mais seu coração Quando o amor chegar Aí só quero ver você me procurar Espera com calma ele vem Espera com tempo ele vem Vai levar maneiras pra entender Depois quem vai chorar por amor é você Espera com calma ele vem Espera com tempo ele vem Vai levar maneiras pra entender Depois quem vai chorar por amor é você Espera com tempo ele vem Eu te daria amor Juraria a você Mas o que me resta é tentar me conter Você escolhe assim Você escolhe assim Ficar longe de mim Sei que tudo é proposital Esse jeito seu não é legal Aumentando mais minha paixão Complicando mais seu coração Quando o amor chegar Aí só quero ver você me procurar Espera com calma ele vem Espera com tempo ele vem Vai levar maneiras pra entender Depois quem vai chorar por amor é você Espera com calma ele vem Espera com tempo ele vem Vai levar maneiras pra entender Depois quem vai chorar por amor é você Espera com calma ele vem 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 Vai levar maneiras pra entender Depois quem vai chorar por amor é você Música